O boletim turco de hoje está cheio de novidades. Começamos nosso boletim com o especial Dia das Mães, que foi comemorado ontem, domingo, dia 10 de maio. Os atores turcos homenagearam suas mães e também tiraram fotos com seus filhos. Segue algumas fotos dessas homenagens que aconteceram ontem no Dia das Mães. Farie Jan postou uma foto com seu filho Karan Ostivit, Melissa Asli Panuk, Afra Sarayjolo, Beran Satz parabenizou a mãe e a avó no Dia das Mães. E Hazal Kayah postou uma foto mostrando pela primeira vez o rosto do pequeno Fico. Agora vamos para as notícias e boatos do universo turco que tanto amamos. A atriz Melissa Asli Panuk é cidadã holandesa, por isso a embaixada da Holanda a ajudou a retornar a Amsterdã, onde se encontrou com sua família. A atriz retornará para a Turquia no verão, quando as gravações da série In Hayat vão começar. Han Der Chai vai leiloar suas pinturas e o que for arrecadado com as vendas será transferido para o fundo de crianças com câncer. Neste período de isolamento, a atriz Jansu Dere não esquece dos cuidados com seu animal de estimação. Ela visitou o veterinário com seu gato. O ator Burak Deniz, como explicamos em outro vídeo, bateu em um motociclista e foi levado para a delegacia, onde sua licença para dirigir foi revogada por seis meses. No entanto, o caso não terminou aí. Como a quantidade de álcool no sangue do ator estava alta, o promotor iniciou um processo criminal contra Burak, que já foi encaminhado ao tribunal. O Ministério Público solicitou seis anos de prisão. Como já foi informado, o motociclista sofreu ferimentos leves. Portanto, é provável que a punição do ator seja suspensa. O ator Jan Yaman elogiava as formas da blogueira N.C. Sodé e flertava com ela nas redes sociais. Ele não escreveu nenhuma insinuação pesada para a blogueira. No entanto, ela decidiu publicar as conversas e conseguiu seu espaço na mídia turca. Várias páginas divulgaram a conversa. No entanto, não há nada demais no conteúdo. Os fofoqueiros turcos não param e continuam sugerindo que Serenay Serekeya pode estar grávida do comediante Jan Yemaz e que eles vão se casar após o fim do isolamento. Mesmo o comediante desmentindo a história do casamento, os fofoqueiros insistem que a atriz está grávida e que o casal vai se casar. A atriz Hazal Kayah, com humor, falou sobre o fato das pessoas comentarem nas redes sociais que o seu filho, Ficklett Ali, é muito parecido com o pai, o ator e diretor, Ali Atay. A atriz escreveu que as pessoas estão falando que o filho parece com o pai, mas que o menino também é filho dela e ela pode provar, mas que não vai pensar nisso no momento. A atriz, como sempre, mantendo um bom humor. Os fãs da série, Yemin, não estavam satisfeitos com a saída da atriz principal, Os Gheás. Na última sexta-feira, 8 de maio, a série chegou ao final da temporada. A produtora, Caramel Aipum, confirmou que a atriz que protagonizou a série deixou o projeto. Isso não foi devido ao roteiro, mas sim um desejo pessoal da atriz, sobre o qual ela alertou a produtora em janeiro. Os produtores desejaram sucesso à atriz em seus futuros trabalhos. O ator, Colquibar, de Mirti, que protagonizou a série ao lado da atriz, fez um post no Instagram em agradecimento aos fãs pelo amor que eles deram a eles. O ator também agradeceu a equipe da série por todo o apoio e por estar sempre lá. E falou que seu respeito e amor pelo público são infinitos. O ator está ansioso para ver o público na nova temporada. A verdade é que a mídia turca e alguns fãs do projeto tomaram essa notícia como a confirmação da relação entre os atores principais. Como foi falado, o roteirista não pretendia tirar a personagem interpretada por Os Ghe. Por isso, a especulação sobre um suposto relacionamento entre os personagens principais ficou mais forte. Além disso, faz um tempo que os fãs suspeitam sobre um suposto relacionamento entre os atores. Agora, você que é fã muito tempo, me diz, existe um relacionamento entre eles? Ou é apenas a química do casal que era perfeita na tela e acaba refletindo na vida pessoal dos atores? Quero saber a sua opinião que acompanha esse casal desde o início. O que você acha? Se você quer saber mais sobre séries e notícias turcas, se inscreva no canal e deixe o seu like. Ele é muito importante para a divulgação do nosso trabalho. Até mais!